Música Nem tudo é caro para os carroceiros E nem tudo é tato para os tradores Nem tudo é rumo, dizem os rumores Nem tudo é briga para os brigadeiros Nem tudo é dívida para os divindos Nem tudo é dia para os diabólios Nem tudo é dor nos dormitórios Um dia desses vou te encontrar Para mostrar que o amor ainda restou Uma bagulha de amor Nem tudo é coro para os cometeres Nem tudo é cobra para os cobradores Nem tudo é nada para os nadadores Um dia desses vou te encontrar Para mostrar que o amor ainda restou Uma bagulha de amor Uma bagulha de amor Uma bagulha de amor Uma bagulha de amor Uma bagulha de amor